Líder, melhor aproveitamento da história dos pontos corridos do primeiro turno e melhor ataque do campeonato. Esse é o Atlético Mineiro. Que mudança, né Guilherme? Ano passado brigando na parte de baixo da tabela e agora brigando pelo título. Como é que é? O que mudou tanto assim? É verdade. Eu acho que depois de dois anos de sofrimento, temporada 2010 e 2011, acho que serviu muito de lição para que a gente pudesse iniciar um 2012 de uma maneira diferente. E claro, sendo campeão invicto do campeonato mineiro, depois com a chegada de grandes jogadores como o Ronaldo. Então acho que tudo isso tem feito a diferença nesse ano. O que você sente da empolgação da torcida, né? Que é uma torcida vibrante, que leva o time e agora está enlouquecida. Verdade. Isso também é 50% da nossa sequência de vitórias, da liderança. O torcedor tem sido fundamental. Isso incorpora dentro de campo e nós jogadores. Então tem sido bem legal e a gente agora tem que manter o foco, o trabalho para poder manter.